O que é a total dotação do orçamento temporário Tocon Atos Idarecin? O Conselho-Ministro aprova com o Fulano Agostuné, Secretaria de Estado de Proteção Civil, Retan Tocon Limarecin. O secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim José Guzmão, dotação do orçamento temporário. O funcionamento do Máquina-Estado, talvez respondemos com a atividade de urgência Cira. O Fulano Agostuné é o secretário de Estado de Proteção Civil, que implementa a dotação do orçamento do orçamento do orçamento do balão, que o trabalho vai executar. O projeto de treinamento tem a atenderização. Então, a Bolsonaro já está executado. Logo, o secretário de Estado de proteção civil, o orçamento do orçamento do orçamento do orçamento. Então, o orçamento apשente, ele apenas responde a situação dele. O Estado adopta regime orçamento duodecimal. A Fuente Morleste enfrenta impasse político nebenaru, no resultamos orçamento geral-estado Xumba e a Parlamento e a Fulangeneiro Liubá. O 8º Governo Constitucional nebelidera o seu primeiro-ministro, Taur Matanruac, declara onde se apresenta ricas orçamento geral-estado Tinan Rihonrua Ruanulo, para o Parlamento Nacional e a Loron Sanulure Senlima, Fulan Uin. Do plano se apresenta o orçamento geral-estado Tinan Rihonrua Ruanulo Resenida e a Loron Sanulure Senlima, Fulan Outubro, Tinan Ne'e. Gasparinha de Souza, Tito Livio, GMN.